Cantando o lobisomem, olha o lobisomem, trem da alegria! Uh, 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 uh... Pará em lá grita, né? Uh, 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 uh... Naquela casa mora um cara esquisito e quer se estranhar O pelo dele vai crescendo, vai crescendo e não é de joia E o-mei é doce, uh, uh, uh... É de paолнera, uh, uh... É lua cheira, uh, uh... E sai na rua pra mexer Eu tenho a mancha, uuuh É sexta-feira, uuuh É lua cheia, uuuh E sai na rua, o braço já Uuuh, ai, Lopes, o ar Durante o dia ele cultiva muitas flores pra disfarçar A sua unha já está pra lá de grande, se a mão me manda Eu tenho amante, uh, é sem chaveira, uh, é lua cheia, uh, está na rua pra assustar Eu tenho amante, uh, é sem chaveira, uh, é lua cheia, uh, está na rua pra assustar Até que um dia eu descobri que ele não era assim tão mal Ele gostava de brincar como se fosse carnaval Então saia pelas noites quando a gente ia dormir E até hoje ninguém sabe seus segredos descobrir Eu tenho amante, uh, uh, é sem chaveira, uh, é lua cheia, uh, está na rua pra assustar Eu tenho amante, uh, uh, é sem chaveira, uh, é lua cheia, uh, está na rua pra assustar Eu tenho amante, uh, eu tenho amante, uh, eu tenho amante, uh, eu tenho amante, uh, é sem chaveira, uh, é lua cheia, uh, está na rua pra assustar Eu tenho amante, uh, eu tenho amante, uh, eu tenho amante, uh, eu tenho amante, uh, é lua cheia, uh, está na rua pra assustar Até que um dia eu descobri que ele não era assim tão mal Ele gostava de brincar como se fosse carnaval Então saia pelas noites quando a gente ia dormir E até hoje ninguém sabe seus segredos descobrir Eu tenho amante, uh, 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 é sem chaveira, uh, uh, é lua cheia, uh, uh, está na rua pra assustar Eu tenho amante, uh, 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 é sem chaveira, uh, uh, é lua cheia, uh, está na rua pra assustar Oh, 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 oh Esse é o grupo Trem da Alegria!